Com licença minha gente, que agora eu vou falar de um homem inteligente que marcou com seu pensar. Falo do mestre Monteiro, que do clima é o primeiro a surgir em nosso pensar. Em 1927, na cidade de Teresina, ocorria o nascimento geográfico de uma forma repentina. Chegou o professor Monteiro, ele que bem ligeiro quebrava o paradigma. É do Nordeste esse grande cientista, que em 1947 aquela função conquista do geógrafo era o auxiliar e acabava de ingressar na geografia conquista. Já em 1950, a graduação concluía. Foi na faculdade, formado História e Geografia, a antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Formou-se no Rio de Janeiro e no ano posterior publicou seu artigo primeiro, o mestre promissor. Trabalhou o Centro-Oeste, esse cabra da peste nordestino se ensinou. Foi em 1953, para os estudos complementares. Entrando agora de vez e respirando novos ares, foi o professor Monteiro como um grande pioneiro para a Universidade Rennes. Em 1955, ele chegou à Faculdade Catarinense de Filosofia, para falar da parte física da nossa geografia. E assim também em 1960, em Rio Claro, sua emenda construía a biografia. Em 1967, Monteiro publicava o seu doutorado. Agora estudava o Sul Oriental, região de clima retado. Monteiro era agora, como sua carreira outrora o levava para o doutorado. Em 1968, na USP ele chegou. Para mais um brilhante trabalho, ao lado dos alunos elaborou um Atlas Climático de São Paulo. Em 1975, uma das grandes obras mais uma vez o colocava em uma posição grandiosa, teoria e clima urbano, que consagrou o nosso decano cientista de produção minuciosa. Em 1976, retornava oficialmente à produção internacional, quando se filiou de vez a uma comissão sobre problema ambiental. E em seguida alcançou o Japão, estagiando como visitante, pesquisando sobre a América Latina, essa região que fascina o pesquisador constante. Em 1985, virou professor titular, para dois anos depois se aposentar. E posteriormente, voltou novamente ao Japão, agora como professor visitante. Eita, que história arrasante! E que vasta a produção! Em 2000, tornou-se de novo doutor. Título honoris causa, conquistado no Rio de Janeiro, nosso professor pioneiro, que nunca teve uma pausa. No ano de 2003, outro título ele conquistou. Agora, professor é mérito. Um título só para quem tem crédito e de quem na vida muito lutou. Monteiro também é chamado de geógrafo literário. Ele que coloca a literatura do lado da produção geográfica, que dá mais uma função fantástica ao conhecimento climático. Do passado ao presente, do antigo ao recente, Monteiro não para de encantar. Um professor nordestino, que vivencia desde menino a vontade de sonhar, e que quebra paradigmas e transforma os enigmas em o clima desenhar. Monteiro é mais um imortal, que tem raiz no nordeste. Esse que é cabra da peste, de ciência determinada. O pai da climatologia, que é citado todo dia, e toda obra por ele é assinada. Uma homenagem da comissão organizadora do 14º Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica ao nosso professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Minha alegria ainda é maior. Cumprimento aos vencedores do prêmio, da dissertação de mestrado e da tese de doutorado e desejo a eles uma carreira vitoriosa. Quero agradecer. Se inscreva. Se inscreva.